Por onde caminho Por onde caminho Sempre a teus passos Me persegue Como se fosse Um a dois Existente Agora 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 Tudo Está Do sol A lua testemunha Está Ao redor A estrela Lava no céu A lua Orilha Mais forte Alguém Veira o mar Veira o mar Ela Ela Está Constante Ela está Constante Se Se Feira Mais Se A Se 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 Não se chamo até lá E o som tu stations Me chamo é meu amor Largo meu amor Me chamo é meu amor Eu Simo é meu amor Não conseguem mudar A tristeza que eu me mando a notícia Pensa o que está aqui Agora É um prazer O que está à distância No separado O que vive em mim Meu amor Por onde você anda Meu amor Por onde você está Alucinação Entra naquela porta A beijo seca Quase me consola Meu amor Por onde você está Meu amor Meu amor Diga agora Tudo é você Que dá o pensamento de dizer Tudo é você Que dá o pensamento de dizer Tudo é você Tudo é você Que dá o pensamento de dizer Tudo é você Que dá o pensamento de dizer Tudo é você Que dá o pensamento de dizer